Já tá aí, ô marmelada? Quem será a vencedora dessa batalha de hoje? Você quer saber disso? Assiste o vídeo até o final e vamos descobrir isso juntos! Fala, galera do YouTube! Eu sou Jadson Luiz, do canal Abelhão Nordestina e hoje, galera, vamos fazer mais uma partida aqui do nosso Campeonato Nacional de Abelhão Sem Ferrão. Para quem perdeu o primeiro vídeo, link na descrição. Beleza? E você que é novo, você que tá há bastante tempo, deixa o like aí, olha, passe aí pra baixo, botãozinho vermelho, se inscreve no nosso canal, vai! Deixa o like como é isso pra vocês e ativa o sininho de notificação pra receber todo o meu conteúdo, ok? Então, bora lá para a primeira rodada sem perca de tempo e bora falar quem vai ser a ganhadora desse torneio! Bom, agora vamos começar. Vou explicar pra vocês agora como funciona o campeonato. Vai ser bem direto, 10 segundos eu vou explicar. Bom, esse campeonato aqui vai funcionar como direção e conhecimento. Aqui eu vou parar todas as características das Abelhas Sem Ferrão que vai estar na tabela. A tabela vai estar passando na tela pra vocês todas as rodadas, já aqui pra primeira, né? Pra quem não assistiu, cardzinho. Ou então, link na descrição. Vou deixar o link na descrição. Beleza? Então, bora começar. Vamos falar com a Jatay. A Jatay é a dona da casa, então ela vai começar no jogo, então. Bora lá! Bom, a Jatay, a prova de hoje vai ser a prova de adaptação. Pra quem assistiu o vídeo aí, eu falei 5 provas. Aqui vai ser 5 provas, vamos ver qual é que se sai melhor da outra. Beleza? Então, bom, a Jatay, como todo meliponicultor aqui conhece, a Jatay se espalha por todo o Brasil. E ela é uma abelha que se adapta fácil no local, tanto na natureza como no meio urbano. Mas, Jatay, o que é meio urbano? Meio urbano, galera, é a cidade. Ela se adapta fácil na cidade. Canto que tem ocus, no canto que ela vai fazer, isso é a netificação. Então, ela se adapta melhor do que outras abelhas sem ferrão que existem na natureza. Por exemplo, aqui eu crio mirins. E é raro você achar mirins aqui em tijolos, em ocus de parede. Eu já achei, se eu me engano, o meu primo achou uma mirin em um tijolo e me disse que ia mudar, só que foi embora. Não importa não. Então, fala do campeonato. Beleza? E, assim, a Jatay, ela se distribui muito por esses habitats como meio urbano e natureza. E o meio urbano, ela vem se adaptando de acordo com o que ela vem sustentando na vida da abelha, né? Para quem muito sabe, as espécies de animais, de insetos aqui, tem sua adaptação. Então, essa abelha abriu muitas vantagens das outras abelhas sem ferrão, porque existe várias abelhas sem ferrão que não edificam suas casas aqui, nas paredes, em ocus de tijolo, essas coisas. E a Jatay, tanto faz. Pode ser em ocus de tijolo, oucus de parede, em canos. Ela vai se adaptar tanto nisso, também em ocus de plantas e também em galhos de árvores. Ou, desisto mesmo. Se tiver ouca, a Jatay vai entrar. Então, isso é uma vantagem, já que a Jatay abre em muitas outras abelhas. Será que a marmelada tem chance? Acompanha aí o jogo! Bora descobrir quem vai ganhar essa partida. Bora lá, rapaz! Bora lá! Agora eu vou para a marmelada. Bom, agora vamos falar da marmelada. Por enquanto, a Jatay abriu uma grande vantagem sobre a marmelada. Será que a marmelada vai ter chance? Bora descobrir isso agora. Vou dar todas as informações para vocês em primeira mão. Beleza? Então, bora lá! Bom, a marmelada aqui, como conhecida marmelada aqui, tem dois tipos de marmelada. Ela tem a marmelada amarela e tem a marmelada preta. Essas são as tipos. Se você conhece outra, comenta aqui embaixo, vai! Ela é encontrada aqui no sudeste do México. Sudeste mexicano ali. E também tem o sudeste brasileiro. Então, essa abelha aí se espalha. Mas, olha, preste atenção. A marmelada tem outras ocorrências em outros estados brasileiros. Se você aí já viu marmelada aí na sua região, comenta aqui embaixo, vai! Porque aqui na minha região tem sim marmelada amarela. Beleza? A friosa melita, vai! Então, essa abelha se adapta praticamente em que? Em ocus de plantas. Da natureza. Porque essa abelha veio da natureza. Não foi igual a Jatair, que foi já no meio urbano, já era criada no meio urbano, já era na natureza. Então, vem se adaptando a esses dois locais. A marmelada não é assim. A marmelada é abelha já que vem da natureza e ela não se adapta. É bom, assim, para ocus de plantas. Ocus de plantas não. Ocus de tijolo, ocus de parede, ocus de canos. Ela não se adapta nisso, devido a não ser o oco da planta, né? Porque as abelhas, para todas as abelhas, até a Jatair, todos os ocus de plantas são essenciais para as abelhas sem ferrão, porque ali são a morada delas. Não são tijolos que são feitos por quem? Pelo ser humano. Não, elas são adaptação nos ocus das plantas. Então, elas não são em ocus de tijolo, em nada. Mas, como eu disse para vocês, a Jatair tanto se adapta como em ocus de canos, em ocus de tijolo, em ocus de parede, como em ocus de plantas também. E a marmelada não se adapta em ocus de parede, em ocus de cano. Não, ela não se adapta. Então, Jatos, quem foi que ganhou essa parada? Me diga isso aí. Quem foi que ganhou? Bom, colocar na tela para vocês vai mudar agora. Pronto, muda. Então, aí, quem ganhou foi a Jatair. Isso mesmo. Por quê? Vou dizer o porquê para vocês. Bom, a Jatair, devido a ela ficar tanto em tijolos, em ocus de canos, em parede, tanto na natureza, ela saiu na frente porque a marmelada não se adapta assim no meio urbano. Então, a Jatair saiu na frente. Eita, nós chegamos aqui na segunda rodada. Está de 1 a 0 para a Jatair. Placazinho na tela para vocês aí. Pode mudar a qualquer momento. Então, preste atenção nesse vídeo. Como eu disse para vocês, acesse até o final. Se você não assistiu até o final, você não vai saber nada sobre o conhecimento das abelhas. Eu já falei uma vez sobre a Jatair, só que esse, esse aqui, esse assunto que eu vou trazer para vocês é mais detalhado, é mais aprofundado no estudo sobre a Jatair. Beleza? Então, se vocês quiserem saber mais do vídeo que eu falei da Jatair, então, vai estar passando o card para vocês aí na hora que eu estou falando. Beleza? Então, bora lá. Bom, a prova que vamos estar falando agora é a prova do tamanho. Isso mesmo, a prova do tamanho. Já fiz no primeiro vídeo lá da rodada o tamanho. Eu não vou dizer quem ganhou. Se vocês quiserem saber, link na descrição aqui. Beleza? Então, bom, a Jatair tem média de torno de 26 do grupo das trigonas. Ela vai ter um tamanho aí estimado em 4 milímetros de comprimento. Praticamente igual a todas as outras. Mas lembrando que existem as abelhas de mais pequeno porte ainda, como o Amigo Iguaçu e a Lombioles, que são bastante minúsculas. Então, a Jatair é uma das abelhas que são maiores entre o grupo das trigonas. E agora, será que a Marmelada tem chance? Já que me digam se ela tem chance. Toda abelha tem chance contra a outra. Nenhum é, como todas são importantes para a natureza para a polinização das plantas, mas algumas têm as características melhor do que as outras. Então, bora lá. Vamos estar falando da Marmelada agora. Bom, agora chegamos aqui agora na Marmelada da Terra. Vamos ver se ela tem chance contra a Jatair. Será que a Jatair vai abrir 2 a 0? Ou será que a Marmelada vai empatar de 1 a 1? Beleza? Então, bora lá. Bom, a Marmelada da Terra ela vai ter um tamanho estimado também em 3,5 a 4 milímetros de comprimento. O devido ela ser uma abelha típica que acho que é do grupo das trigonas. Se não for do grupo das trigonas, comenta aqui embaixo. Porque eu não sei se eu não me engano, ela é do grupo das trigonas. Sim. Beleza? Mas, Jatair, quem ganhou essa prova aí? Se a Jatair tem a 4 milímetros e você disse que a Marmelada tinha 3,5 a 4 milímetros de tamanho. Bom, quem ganhou essa parada foi quem? Bom, foi. Empatou aqui, empatou. Todas as duas tem 4 milímetros de comprimento. Então, muda o placar aí, produção. Vai! Mudou aí o placar, tá de 2 a 1. Lembrando que quando empata aqui dá um ponto pra cada uma. Então, sempre vai dar uma rodada. Vai ter vezes que vai ter tipo 6 rodadas, só que não vai ter porque empatou. Beleza, então, tá de 2 a 1 pra Jatair. E a Marmelada aí fez um pontinho aí. Beleza, igual jogo de campeonato. Quando empata, vai um ponto pra cada um. Você achou que ia ser desvantagem e ninguém ia ganhar a ponta? Mas, rapaz, tem que ganhar a ponta, né? Então, bora lá para a quarta prova. Se eu me engano, é a quarta prova. É, não. É a terceira prova. Então, bora lá pra terceira prova. Bom, galera, agora chegamos aqui na terceira prova de hoje. Qual é essa terceira prova? É o total de operários. Será que quem tem mais operários aqui? Bora descobrir? Bora lá, então. Bom, a Jatair, galera, tem em torno de 5 mil a 10 mil operários. Lembrando que nas duas primeiras provas eu sempre faço mais explicações, né? Faço sempre explicações. Escolho duas temas aqui pra falar da prova e eu digo aí explicando mais pra que o vídeo fique detalhadamente. Nas últimas provas eu vou encurtando a minha explicação devido não ter muita explicação. Beleza, então. Bora lá. Devido a Jatair ser das trigonas, né? Como eu disse pra vocês, as trigonas tem mais operárias do que as menícolas, né? E a Jatair vai ter em torno de 5 mil a 10 mil operárias. Em torno também vai ter 20 mil. Vai depender do enxame, mas esse são total em que o enxame com a Milgueira ou Milgueirão vai ter de 5 mil a 10 mil operárias. Será que a Marmelada tem chance? Bora descobrir lá. É só você assistir aí que você vai descobrir quem vai ganhar essa partida. Rapaz, tem igual a Júlio de Campeonato. Rapaz, você tá achando que as AB é besteira aqui? As AB? Nada. Cada AB tem sua vantagem, galera. Cada AB tem sua vantagem. Então, bora lá. Bom, galera. Agora chegamos aqui na Marmelada da Terra. Agora vamos descobrir quantas operárias a Marmelada tem. Bom, galera. Eu pesquisei e não disse quantas operárias tinha, mas como ela eu acho que é das Trigonas, galera, ela vai ter em torno de 5 mil a 7 mil operárias. Pra quem não sabe, eu já criei a Amarela que é a Marmelada da Terra e essa AB tinha muitas operárias. Vai depender do enxame. O que eu tinha era bem fraquinho, só que ela tem muitas operárias. Um amigo meu enviou um vídeo pra mim e ela sim, ela sim tinha muitas ABELAS, muitas ABELAS mesmo. Então, eu baseia em 5 mil a 7 mil e 500. Então, você já sabe quem ganhou essa terceira partida. Foi quem? Muda aí, produção. Pronto, galera. Mudou aí. quem ganhou foi a Jata aí. Isso mesmo, devia ter muito mais operárias. Ela é uma das Trigonas, galera, que tem mais operárias aqui das ABELAS sem ferrão. A outra que tem mais operárias do que ela é a ABELHA TUBUNA. Isso mesmo, a ABELHA TUBUNA tem muitas e muitas operárias. E também tem outra que é a Irapuan. A Irapuan, pra quem não sabe, também é a Trigona. E ela também tem bastante operárias. Mas, ela quer dizer, chega no tanto da ABELHA pra se ver ali. Ok, mas não vou falar não, não. Vamos falar nessas duas abelhas que tá aqui no campeonato. Vamos fugir do assunto não, rapaz. Vamos fugir do assunto não. Então, bora lá pra quarta prova sem perca de tempo. Bora lá. Bom, galera, chegamos na quarta prova pra vocês. Eu vou ser mais breve nessas duas últimas provas, né? Vou direto ao assunto. Então, bora lá. Bom, a Jata aí, devido ao ser do grupo das Trigonas, né? Ela vai ter sua fragilidade com o quê? Com os furírios e com ataques de abelha-limão. Isso mesmo. Pra quem não sabe, abelha-limão ataca as colunas para roubar os alimentos. Então, a Jata aí é muito frágil a ataques de abelha-limão. E também outra coisa, ela também, pra, assim, então, abelha aqui, pra invasores, é muito difícil de se cuidar. Devido a ela ser bastante frágil. Você achou porque ela tem mais de 20 mil, mais de 20 mil operários ela ia se defender melhor dos predadores? Nada. Cada abelha tem sua fragilidade. Então, assim, todas as abelhas sem ferrão tem fragilidade com o furídeo, mas tem uns que se dão melhor com as outras e também tem abelhas que se dão melhor com abelha-limão. Então, será que a marmelada é uma dessas que se sai contra abelha-limão e furídeos? Então, bora descobrir lá. Bora pro próximo aberto. Bom, como eu disse pra vocês, existem abelhas que se dão melhor com invasores como abelha-limão, furídeos, musca-soldado. Só que, assim, a marmelada, como eu disse pra vocês, ela não se dá bem com o furídeo. Pra todo mundo, quem sabe, os furídeos são as pestes, uma das pestes mais perigosas que é a gente pra matar seu enxame e abelha-limão também. Só que a marmelada contra abelha-limão, ela se defende melhor do que a abelha-jatari. Eu vou dizer o porquê que ela se defende melhor, galera. Por que ela se defende melhor? Bom, como a marmelada tem bastante abelhas, tem bastante abelhas, só que ela não produz muito mel e não produz muito pólen. Então, as abelhas-limão não procuram esses enxames. E a abelha, pra quem não sabe, a abelha-marmelada tem um título de jefeza igual a abelha-irapuã. Pra quem não sabe, a abelha-irapuã nas suas pernas tem um grude, o que esse grude é Própolis. Ela usa esse grude pra grudar nas suas presas, pra grudar invasores que tentam atacá-las e assim ela consegue matar o outro invasor que tá atacando ela. Então, a marmelada se adaptou a esse tipo de defesa. Com a essa defesa, tem também o Própolis na sua perna. Então, para ataques de abelha-irapuã ela se defende melhor do que a abelha-jataí também devido não ter muito mel, não ter muito pole e ter, como eu disse pra vocês, o Própolis na sua perna. Então, ela vai se defender melhor do que a jataí, galera. então, pra quem não sabe aí quem saiu na frente agora já. Quem foi que saiu? Vai, muda o placar aí pra mim, vai. Mudei produção? Pronto. Quem mudou agora? Tá de 3 a 2, galera. Isso mesmo. A marmelada abriu mais um gozinho. 3 a 2? Não, é 3 a 2. Tá de 2 a 2. 3 a 2, galera. Saiu de 3 a 2. Agora, a partida agora tá 3 a 2, mas ainda tem chance pra marmelada. Será que, será que ela vai empatar? Será que vai fazer igual a jandaíra que virou no último minuto do jogo? Bora descobrir. Rapaz, tá emocionante esse jogo. Galera, tá emocionante demais. Então, bora lá para a quinta prova. Agora, vamos lá. Bom, a prova que vamos estar falando agora pra vocês é a prova do mel. Qual é o mel mais saboroso? Se é o mel da jataí ou o mel da marmelada terra? Comenta aqui embaixo, vai. Comenta aí qual o mel que você acha mais gostoso. Você que já provou tanto o mel da jataí como o mel da marmelada. Comenta aqui embaixo, vai. Vai ter muitas surpresas aí nessa quinta prova aí. Bom, galera, agora vamos falando da quinta prova. Vamos começar pela jataí que é a dona da casa. Beleza? Então, bora lá. Bom, a jataí, galera, ela vai ter aí seu mel muito saboroso, galera. Isso mesmo, o mel da jataí é muito saboroso. É um dos meis mais saborosos que existe entre as abelhas sem ferrão. Pra quem sabe, o mel da jataí, o mel da jandaí já perde feio com o mel da jataí, galera. O mel da jataí é muito saboroso. É aquele gostinho doce, galera. É aquele gostinho que nojou. É aquele mel muito saboroso. Então, a abelha jataí é uma grande vantagem por ter um dos meis mais gostosos entre as abelhas sem ferrão. E será que a marmelada tem chance? Bora descobrir lá. Bora lá. Bom, galera, então vamos lá. Eu vou fazer minha opinião pelo mel da marmelada. Eu só pesquisei e disse que o mel dela é saboroso, é viscoso e também é grosso. Ele tem aquele grosso não, igual o mel da jataí que é bem fininho. Bom, eu vou fazer minha opinião que eu já provei o mel da marmelada da marmelada amarela. Beleza, então, bora lá. Eu vou dizer o que eu achei do mel. Vou fazer a minha opinião. Para quem não conhece, aqui na quinta prova eu dou minha opinião sobre essa abelha. É uma opinião que eu conheço. Beleza, então, bora lá. Bom, o mel da abelha marmelada da terra não é igual o mel da abelha jataí pelo que os caras dizem, né, que o mel da jataí é um dos meios mais saborosos que existe, né. E o mel da marmelada não é assim, galera. Vai depender de florada aqui na região. Aqui tem muitos pés de flores diferentes e as abelhas botam mel de flores diferentes. Então vai ter um mel mais doce, vai ter um mel mais amargo, vai ter um mel mais nem doce, nem doce demais e nem muito amargo. Então, o mel que eu provei da marmelada da terra é um mel muito amargo. Isso mesmo. Ele vai ter aquele gosto amargo no começo e vai ter aquele gosto doce no final. Então, o mel da marmelada vai depender da florada, né. Se vocês têm regiões que a flora é diferente da minha, né. Então, vocês têm que monitorar se o mel dela é saboroso igual o mel da jataí. Só que o mel da jataí, galera, é mais saboroso. Eu vou dar a minha opinião nessa quinta palavra. Quem ganhou pra mim essa partida de hoje foi quem? Foi a jataí. Isso mesmo. Quem ganhou a quinta prova de hoje foi a jataí. Vivi ter seu mel mais saboroso, galera. Então, produção, vai, muda aí, vai. Mudou aí, produção. Agora tá de quê? Tá de 4 a 2. Isso mesmo, galera. Que jogaço. A marmelada provou ser uma competidora fiel, galera. Mesmo com dois pontinhos de diferença, a beira marmelada veio quase ganhar com a empatar o jogo com a jataí. Mas o juiz apitou o jogo aqui, galera, e a jataí ganhou por 4 a 2. Então, bora mais para a enxerração do vídeo. Porque eu tenho mais umas informações pra vocês. Não pula não. Bora lá pras informações. Bom, galera, vocês gostaram do vídeo? Comenta aqui embaixo. Rapaz, eu fiz demais pra trazer esse vídeo hoje. Rapaz, eu pulei terça-feira pra mim pesquisar o roteiro aqui, pra mim fazer pra vocês. Só pra vocês terem ideia. Eu vou pegar o roteiro aqui. Beijo aí. Bora lá. Vou pegar o roteiro. Bom, galera, o roteiro aqui, ó. Não importa minha letra não, porque a letra é feia mesmo. Minha letra não é muito bonita, não. Olha aqui, galera. Olha aqui, ó. Uma página do roteiro. Uma página. Duas páginas. Eu peguei pela internet e copiei algumas coisas e juntei meu conhecimento que eu tenho por cada espécie de abelha. E coloquei aqui, ó. Ainda tem mais aqui, ó. Duas flores em algum pedaço, galera. Então, então, galera, deu muito trabalho de fazer esse roteiro. Eu vim pelejando. Como eu disse pra vocês, eu tô falando dois vídeos agora por semana. E eu tenho um recado pra vocês. Agora vai ser uns três vídeos de semana de novo. Porque, como eu disse pra vocês, eu tô fazendo uma série sobre capítulos de enxames, né? E a partir do domingo que vem, do outro domingo, esse domingo, essa semana não. Um outro domingo, depois desse domingo, do outro domingo, eu vou trazer o vídeo lá da captura falando com vocês. Vou lá nas comunhas e vou ver se capturou pra vocês. Vou trazer em primeira mão. Pra quem não assistiu o primeiro vídeo das instalações das comunhas para a captura, vai estar o link aqui na... Vai estar o cardinho na hora que eu tô falando pra vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e que eu disse pra vocês. Se inscreve no nosso canal, vai dar aquela ajuda pra nós. Deixa o like se você gostar do vídeo e ativa o sininho de notificação pra receber o conteúdo que eu vou postar. Beleza? Se esse vídeo... Presta atenção. Se esse vídeo bater os 20 likes, eu vou estar trazendo a terceira rodada terça-feira agora, viu? Se bater os 23 likes daqui pra terça-feira... Os 20 likes daqui pra terça-feira que vem, eu vou estar trazendo a terceira partida aqui. A terceira partida vai ser outra vez com outra vez. A tabela passou no começo do vídeo pra vocês. Se vocês viram, eu espero que vocês assistam. Eu recomendo muito que vocês assistam pra vocês descobrirem mais sobre as abelhas, beleza? Eu tô fazendo o meu melhor pra explicar tudo que eu conheço de abelhas sem ferrão pra vocês. Então, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto